Não, neste momento não, porque devido à situação financeira do país, acho que não. Depois acho que vai criar problemas dentro das salas de aula, entre os professores e os alunos. Eu acho que não, porque eu acho que eles deviam investir o dinheiro em outras coisas. Sim, concordo com o investimento, que é muito simples de explicar, porque a situação é assim, vindo de eliminar os livros e utilizar mais as tablets a nível digital, porque inventava custos aos pais e é um sistema muito mais prático para os miúdos. Não concordo, porque eles são novos mais para ter isso e depois ensinam-se muito e depois já não querem estudar e essas coisas. Com algum controle, digamos, concordo que ensinem a criança a trabalhar com uma tablet unicamente para o trabalho escolar. Eu claramente concordo, hoje em dia a tecnologia é evolução e se os estudos não acompanharem essa evolução e os próprios miúdos mesmo para manter a atenção que eles têm, a concentração, acho que a tecnologia faz todo o sentido, eles olharem só para os livros já não são como nós. Eu concordo, para o quarto ano, não é? É uma mais-valia para eles. Não sei muito bem, eu não tenho uma opinião muito bem informada sobre isso, não sei se concordo, porque o tábua está acabando por afastá-los um bocado dos livros, mas ao mesmo tempo é uma ferramente com a qual os miúdos têm muita potência, portanto é uma forma de aprendizagem nova que pode ser boa, tem dois aspectos, nunca pode ter um aspecto exclusivamente bom ou exclusivamente mau. Concordo completamente, isso vai ajudar na educação, e é importante hoje em dia, não é? Eles são tão próximos da tecnologia, que é uma ferramenta importante, eu concordo completamente, sim. Não, acho que é uma coisa boa porque é o futuro, a informática é o futuro, os meninos acham bem que aprendam logo cedo a funcionar com essas coisas, aliás eles começam logo pequeninos, todos a mexer nos tablets e nos computadores e tudo, portanto a escola deve ensinar-nos por isso. Não concordo, porque eu acho que há outras prioridades e certas crianças nos dias dois têm muitas dificuldades para estudos, para livros, para cadernos, para outras coisas, para material escolar e acho que isso é um banho que é indispensável. E aí E aí E aí E aí